Com os times desfalcados, Tigres e Dutra se enfrentaram pelas quartas de final do Campeonato Municipal. No começo do jogo, os times apenas se defendiam e desenrolavam o jogo no meio de campo. Aos 17 minutos do primeiro tempo, falta lateral. Um mini escanteio para o Tigres, cobrança direta, mas sem perigo. O Dutra até parecia reagir, mas todo mundo se perdia nos lances. Antônio Mota sentiu ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. Sangue novo no pedaço, mas os jogadores pareciam cansados. E olha, parece ter um motivo para isso. Primeiro foi através da festa de ontem, que alguns jogadores foram. E graças a Deus, no próximo jogo não haverá festa. E eu dei a Dutra nos jogadores, porque cada um tem que ter seu comprometimento com o time. O time pertence a mim, ao Igor, mas na realidade o time não é meu. É de todos os jogadores e torcedores. Aos 30 minutos, Emerson avança para Marcelinho e Rogério chuta no canto esquerdo do gol Daniel. Daí em diante, só chutes de fora da área do Dutra, enquanto o Tigres segurava a pressão. Eles até avançavam, mas eram travados pela linha de fundo do time rubro-negro. Final do primeiro tempo, tudo igual no placar. Apostando no entrosamento do time que vinha dando certo, o Dutra volta com a mesma formação. Do outro lado, Gombo saiu para a entrada de Jairo Gladiador. O Tigres fez a conversa do intervalo surte efeito e voltou usando todos os espaços do time rubro-negro. Aos 10 minutos, o Angus sofreu falta central. Era a chance do Dutra, mas Ayrton desperdiçou. Porém, Marcelinho percebeu que o goleiro Daniel estava adiantado e meteu um chutaço, abrindo o placar para o Dutra e deixando mais encaminhada a vaga na semifinal. Tu percebeu que o Daniel estava adiantado ou foi meio que um lance ali de sorte? Mais instinto, sorte mesmo. A bola sobrou e a primeira coisa que eu vi na minha cabeça foi chutar. Aos 13 minutos, o Tigre desperdiçava mais uma chance. O empate veio 4 minutos depois. Bate e rebate na pequena área, Juscelino acerta cabeceio e deixa tudo igual. No segundo tempo, a gente demonstrou realmente a postura de um time grande, que no primeiro tempo a gente não demonstrou. O decreto veio aos 37 minutos após cobrança de falta. André bate no canto da trave e Jairo gladiador, é, aquele mesmo que entrou no início da etapa complementar, aproveita o rebote para colocar no fundo das redes e virar o jogo para o Tigres. A derrota deixou o técnico do Dutra com a cabeça quente e Charles foi expulso de campo. Final de jogo, 2x1, Tigres. Todo jogo é duro, jogo disputado, truncado. Graças a Deus a gente conseguimos sair com a vitória, com a virada. E eu consegui marcar o último gol da partida, graças a Deus. Consegui marcar esse gol para a gente poder chegar às semifinais. E agora vamos com tudo, com força total, para as semifinais, para garantir a vaga para a final. O Dutra foi bem superior, mas acabou aí no segundo tempo perdendo ritmo e tal. Como é que tu define essa derrota para vocês hoje, infelizmente? É uma decepção, né? Infelizmente o time relaxou um pouco e acabou nisso aí que vocês viram, na derrota da gente. E agora? Agora é focar no próximo ano, treinar para melhorar e consertar os erros. A vitória garantiu o Tigres na semifinal do Campeonato Municipal contra o Arapuá. E os duelos estão marcados para acontecer no dia 6 e 7 de janeiro. Os outros dois semifinalistas são o 15 de novembro e o River.